Isa exibe bumbum gigante com biquíni minúsculo e marido reage. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A cantora Isa abriu um álbum de fotos com os primeiros registros de 2024 e esquentou o clima na web. A gata apareceu com um biquíni minúsculo exibindo o corpo sarado e o seu bumbum gigante. Ao ver as imagens, o seu marido Yuri reagiu. — Gostosa da minha vida! — disse ele. — Que 2024 seja igual tu, então! — completou. Os internautas também comentaram a publicação. — Mais gostoso que 2024 só você, dona Isa! — declarou um. — Que mulher maravilhosa! — disparou mais um. O que vocês acharam das fotos postadas por Isa e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!